Pombinha Branca Meu namorado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão? Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Do ré mi fá fá fá, do ré do ré 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 Do sol fá mi 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 Do ré mi fá fá fá, do ré mi fá 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 Do ré do ré 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 Do sol fá mi mi mi, do ré mi fá 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 Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Do ré, mi, fá, 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 do ré, do ré, do ré, do sol, vá, mi, mi, mi Do ré, mi, fá, 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 do ré, do ré, do ré, do sol, vá, mi, mi, mi Do ré, mi, fá, 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 havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Do ré, mi, fá, 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 do ré, do ré, do sol, vá, mi, mi, mi Do ré, mi, fá, 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 voou Seu lobato tinha um sítio Ia Ia O E nesse sítio tinha uma papinha Ia Ia O Era mu 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 pra cá Era mu 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 pra lá Era mu 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 pra todo lado Ia Ia O Seu lobato tinha um sítio Ia Ia O E nesse sítio tinha um pintinho Ia Ia O Era mu 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 pra cá Era mu 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 pra lá Era mu 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 pra todo lado Ia Ia O Seu lobato tinha um sítio Ia Ia O E nesse sítio tinha um cachorro Ia Ia O Era mu 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 pra cá Era mu 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 pra lá Era mu 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 pra todo lado Ia Ia O Seu lobato tinha um sítio Ia Ia O Seu lobato tinha um sítio Ia Ia O E nesse sítio tinha um corpo Ia Ia U Era mu 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 pra cá Era mu 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 pra cá Era mu 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 pra lá Era mu 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 pra todo lado Ia Ia U Seu lobato tinha um sítio Ia Ia O E nesse sítio tinha um cachorro Ia Ia O E nesse sítio tinha um cachorro Ia 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 O Era mu 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 pra cá Era mu 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 pra cá Era mu 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 pra lá Era mu 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 Pra todo lado Ia, ia, uu Seu louvado tinha sido Ia, ia, uu Calma, calma, calma Rota, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Rota, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas bicho é E agora vamos cantar com as fogais Comecemos com a letra A Agora com a letra E Agora com a letra E E sempre m m m m m E Agora com a E Agora com a l m m m m ma m m m Agora com a l m m m m m m m m m E agora? A sopa na lava-pá, na leva-per-quê-ne-quê Ili-mi-ri-li-ni-li-gui no lovo-pá-pô-pô-pô-n-u-cô-más-que-chulê Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado, é ó, a boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado, é ó, a boca é do outro lado A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é peimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Música Música Raixa soldada, cabeça de papel Se não marcha direito, asprezo do cartel Gabriel, o robô, o nome de sete hospital Acorde, 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 a bandeira nacional Caixa, soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, é prendo no cartão Cabelo, pergostou o nome, escreveu o sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Caixa, soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, é prendo no cartão Cabelo, pergostou o nome, escreveu o sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Caixa, soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, é prendo no cartão Cabelo, pergostou o nome, escreveu o sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Caixa, soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, é prendo no cartão Cabelo, pergostou o nome, escreveu o sinal Acorde, 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 a bandeira nacional